Muito bom, gosto de um convite para me acompanhar o nosso colega Epifânia Rocha, a nossa fã e querida, num viagem de São Domingos, mas concretamente lá na rua e vás lá de Riba, a zona que é maravilhosa, que o nosso surdo tem que andar lá, principalmente nesse tempo de as águas ali, que tem a importância mais frio, mais verde, mais fresco. Doutor, vá. Olá, hoje na nossa rubrica Comunidade, nós também visita Rui Vaz. Rui Vaz é uma zona montanhosa, onde fica 20 quilômetros no oeste da cidade da praia. É uma zona bastante fria também. Eu venho conche um bocadinho de histórias de comunidade de Rui Vaz, de modo que esta vive, de modo que esta passa, vocês creem. Vem comigo. Rui Vaz é um bocadinho de histórias de Rui Vaz. Rui Vaz é um bocadinho de histórias de Rui Vaz. Rui Vaz é um bocadinho de histórias de Rui Vaz para nós saber o maior que esta vive ali nessas comunidades. Nós vêm comigo. Nós também tentamos falar com algumas pessoas para nós saber o maior que esta é ali. Nós temos dois jovens, disse assim. Nós queremos falar conosco, bom dia, tudo bom? Amor, o que é o nome? Amor. Cati. Cati, o que é o trabalho? Vaz é um bocadinho, o que é o trabalho? Amor. Uma flor de milho com a sapatinha que me apaga. Uau, eles anos estão usando essa direita, né? Mais ou menos, a sapatinha que camo tudo aqui em cima. Agora vou pintar rosto. Olá, tudo bem? Olá. Como é o seu nome? Querido. E o que você vai fazer? É uma outra flor de milho com a sapatinha. Uau! Estão usando essa era bonita. Olha só. Ah, sapatinha. Muito bom. Obrigada, cara. Ótimo. Uau! Estão usando essa sapatinha vira. De vontade, né? Muito longe. Estão querendo só pra pintar rosto? Uau! Deus ter amastu. Tá bom. Obrigada, então. Vamos ficar direto. Tchau, tchau. Ok. A gente está contra ali, com onde as nossas batucadeiras. Seja bem-vinda na zona Ruivas. Bom dia pra todo alguém que está hoje na diáspora. Todo alguém que está hoje na diáspora. Bom dia pra eles. E nós curto aquela zona maravilhosa ali do Ruivas. Aquele clima que não tem ali. Que, na atima, todo alguém que gosta. E nós sejam bem-vindas. Falando um bocadinho da zona ali na dia-a-dia. A maior de que é feito? Dia-a-dia, se você está hoje, alguém está passando ali. É sempre na base de agricultura. Na Munda, na... Pratica as atividades de agricultura ali. Que jovem está direto aqui lá? Ali nunca... Esse catinho tem um ramo de pega, né? É sempre aqui lá. Para alugar bem. Sabe de animal. Que é lá que vocês viram. Nós viram, né? Para não... Pratica ali. Muito bem. Estão até mostrando a zona ali. Para não ouvir as coisas mais que são bonitas. Não estou hoje, mas está mesmo bonito. Está verde. Muito bom. Batucadeiras também. Andalita. Tem mais outro ali. Tem o nosso grupo de... Lí na Ruivas. Já não estou comendo assim. Eu estou criando da Ruivas com o nosso grupo de Batuco. Vamos ali também. É uma zona que tem... Um turista procura ali. Uma de uma zona alta. O Caflacal que é o nosso grupo de Batucadeiras. Nos grupo é ecocultura da montanha. De Ruivas. E... Nos está ali. Apresenta a zona no sur de Batucadeiras. Inclusive tem a senhora ali que é... Que é... Que é... Já fala conosco um bocadinho só. Mora quem está? Não está direito. Já amanhã nós temos feijões. Ano. E... Mídio Santa Flora. Mora quem está aqui? Sabe. Feliz. Mas também é um bocadinho preocupada com pragas. E em especial na mídia. Também com algumas culturas. Aqui. Uma sapatinha. Batata. Inglesa. Que já... Não perde. Não perde. É uma mão de água. Mas é sempre bem-vindo. Se você gostava de ter... Hoje... Só falta muita coisa. Só falta emprego para jovens. Só falta lugar para jovens estar. Para jovens fazer suas atividades. São muitas crianças, famílias que... Têm condições de vida. Mínimo. Que é necessário para bem-estar. Enfim. Só falta muita coisa. E os caras de descanso? Pois é. Ou só fazer mais? É nada. É nada. É nada. É nada por isso que o grupo ali. É um grupo que... Todo mundo está contente com ele. Deus te jura que estamos aí para frente. Que está de apoio. Que está por um bom. Para morrer num grupo que está a andar. Com o CPL só. Tem que ter um monte de autoridades. Um monte de coisa para morrer. É uma coisa bonita. É uma coisa que ao invés de jovens está na loja. Está bebendo. Ou mulher está sem nada lá na casa. Muitas vezes com problemas de família. Está em uma coisa que é bonita. Que é a nossa cultura. E que é para ir para frente. Nós estamos ali com o grupo Batucadeira de Ruivas. E com a cultura da montanha. E nós temos ali um dos elementos do grupo. Que é Mila. Que sabe falar conosco. Olá Mila. Tudo direito? Tudo direito. Ruivas você sabe, né? Sim. Eu acho que bem que está falando. Você já sabe ou não? Você sabe. Fresco. Que ela sem dúvida, né? E agora... Falando... E como é que nós temos estado a fazer ali na Ruivas? Parlando de bailar para campo. É... O dia a dia de Ruivas é trabalho em agricultura. Na fim de tarde não está reunido, não está ensaio. Não tem projetos para o futuro. Mas só que esse tempo não está meio parado. O principal atividade é a agricultura. Não só um bocadinho parado nesse momento. E a atividade que está destaca no momento é só a agricultura. O jovem tem sentido aderir cheio àquela? A parte de agricultura? Pouco. A maioríssima não sabe. No último tempo não tem cheio emigração. Não tive jovem de emigração. E que é pouco que fica que você ainda pratica a agricultura nesse momento. Falando também, mas nós temos cachoeira também, né? Certo. Nós temos uma pequena cachoeira. Nós temos uma barragem que está cheio. Além daquele paisagem que não está só para arrastrar. Nós temos mais para fundo. Que é uma coisa que mesmo se explora. Quando tem uma pequena barragem lá e tem água suficiente. Mas é que fica mesmo quase um desperdício. Para morrer esse tempo está cheio. Depois está a baterista. E a baterista está seca. Quase nunca está aproveitando aquela água. Então lá é um oportunidade. Eu criei um projeto lá. Para morrer, nós imaginamos. Tem uma pequena barragem. Se investir lá. Quem é que tem essa pequena parcela de terreno? É que trabalha. Então nunca fica só a agricultura de Siqueiro. É uma coisa que não dá para olhar. Para estudar. O que é possível. Fócil. Para morrer. A agricultura ali na Rovaz. E para a autodinâmica. Para não ficar só com a agricultura. Nós cabelos. Dizemos que não está recebido. Nós me saí. Santa Porvera. Nós senhora da paz. Dizemos que não tem um hotel de ficção. Que é Quinta da Montanha. Que é um de que as pensões mais grandes. Que não tem de ir a restauração. E que está emprego muito jovem de Rovaz ali que está. E que tem ajuda a comunidade de Tio. Eles não têm farmácia. Ele que é nossa farmácia. Ele que não tem ali. Que é centro de saúde base. Ele é único da fase curativa. Injeção. É aquele que não tem para ali. Antes que as pessoas ali tinham que deslocar. Para fazer uma consulta ali na São Domingos. E o Ministério de Saúde está disponível de 08 horas também para ali. Para esse atendimento. Para fazer essa consulta de rotina. E depois se tiver necessidade. Eles têm que encaminhar pessoas para o centro de saúde. E que as coisas ali acontecem sempre mensalmente. Bom dia. Quem é o nome dele? Maria Landim Gure. Dona Maria. E o que se chama de Cinti depois de... Nós tem aquele centro de saúde. Nós tem que ir à Bares Louca. Lá de baixo. São Domingos. Qual é o que se chama de Cinti? O Cinti sabe. Porque é um aspecto que não se causa. E o dinheiro para pagar toda hora. Para ir para o pai. E a doutora temo que ele se mora ali e eu não sei que ele tá obrigada. E a Flalina é a comunidade de Rui Vaz e mora e que não está vivo ali. É, não está vivo e ela se mora e não está saia porque tinha um moinho e o chuga da chuga. E ele só mora que não temo, não temo, não temo, não temo. E assim foi a nossa visita hoje ali na Rui Vaz. A nota fica com um bocadinho de atuação de grupos Batucadeiras, ecocultura da montanha de Rui Vaz. A nota fica com um bocadinho de atuação de grupos Batucadeiras, ecocultura da montanha de Rui Vaz. A nota fica com um bocadinho de atuação de grupos Batucadeiras, ecocultura da montanha de Rui Vaz. Vamos! Tchau, tchau.